A reportagem acabou de chegar, eu mostro, vamos lá no telão do Gotinão, é um perigo, é um problema. E eu vou mostrar mulheres, mulheres que foram abusadas por homens que conheceram por meio de um aplicativo de paquera. Uma delas, a nossa entrevistada, marcou um encontro e acabou sofrendo abuso sexual. Será que esses aplicativos são seguros? Como se prevenir de situações assim? Veja o drama que mulheres e homens também estão passando, porque você começa a se relacionar com uma pessoa e aí quando você se encontra pessoalmente, o que era um sonho pode se transformar num verdadeiro pesadelo. Veja comigo a reportagem. Tudo começou com uma mensagem trocada pela internet, encontro marcado na casa da vítima. Ele tinha passado dados dele que eu não conferi na hora, só depois eu vi que eram falsos. Porque a pessoa está falando comigo por telefone, me mandou foto dele, aí ele me mandou RG e CPF. Não achei que a pessoa estava agindo de uma fé. Conheceu o homem por um aplicativo de namoro. A advogada de 43 anos é separada e diz que no primeiro encontro foi violentada depois de uma relação. Eu pedi para eu parar algumas vezes e ele mandava eu ficar quietinho e ele falava assim, quietinho, não se mexe. O perfil sumiu do aplicativo com a mesma rapidez que ele saiu da casa da vítima. Ele só olhou e falou, eu vou embora, né? Eu falei, você vai agora. Ele falou assim, eu não tenho dinheiro. Eu falei, toma, você sai. O apoio dos amigos e da família veio rápido. Em casa, no local do crime, numa lousa, estão mensagens de apoio como essa aqui. Siga firme e forte até onde der. Tudo isso deu coragem à vítima de reunir depoimentos de outras mulheres e procurar ajuda na defensoria e no Ministério Público. Eu também fui estuprada, diz uma das mensagens que a advogada acaba de receber. O mesmo aplicativo de encontros é citado. E o que eu peço é que seja instaurado um procedimento para que essas empresas de aplicativos criem um meio de um botão de pânico para que a mulher avise se ela está sendo estuprada, ou uma forma de denunciar um perfil falso, ou uma forma de denunciar uma agressão que ela venha sofrendo. Perfis falsos podem esconder personalidades psicóticas em redes sociais. E atrair vítimas. O jeito mais seguro de conhecer alguém ainda é olho no olho. Marcar em lugar público. Nunca em lugar privado. Nunca. Primeiro e até segundo e terceiro encontro. Até você criar uma intimidade um pouco maior com essa pessoa. Encontro por aplicativo pode até dar certo, mas... Tem que ter cuidado. Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. A vítima nunca é culpada. Por mais que muita gente agora está falando assim, ah, Gotino, mas ela vacilou, ela nem conhecia. Eu sei. Eu entendo. Por isso vamos passar aqui algumas orientações. Mas a gente não pode esquecer que quem cometeu o crime foi ele. Ele que está sendo acusado. O homem que atacou a mulher. A mulher é vítima. A Secretaria de Segurança Pública diz que mantém 133 delegacias de defesa da mulher com equipes preparadas para acolher as vítimas. Além disso, a Secretaria reforça a importância do registro de boletim de ocorrência para investigar os casos. Ô, Lombardi, entra aqui. Eu vou repetir a mesma orientação que eu passei na reportagem anterior. Você quer matar a charada? Faz um vídeo para mim e me manda. Faz um vídeo para mim e me manda. Aí o cara fala assim, oi, Gata, tudo bem? Vamos nos encontrar daqui a pouco? Pronto. E esse vídeo você pode mostrar para uma amiga. Você já manda para uma amiga sua e para o segura. Porque a gente percebe que mesmo, nem no segundo, nem no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo encontro, tem mulher que está caindo no golpe. Olha. Não é só estupro, não. A moça que foi violentada é vítima. O bandido, o criminoso, é quem atacou. A moça que vai com uma calça justa e aí sofre um assédio é vítima também. Ah, Gotino, mas não deveria usar. As pessoas precisam aprender a respeitar as outras pessoas. Pode estar escandalosa, pode estar com a roupa assim, aquilo, não sei o quê. Isso é outra história. Mas ela não merece ser estuprada por isso. Então a gente tem que começar a respeitar aqui as pessoas e parar de transferir a responsabilidade. Quem comete o crime é quem tem que pagar por isso. Só porque está com a saia curta, está chamando a atenção. Chamando a atenção de quê? É isso. Agora, um último detalhe, cuidado com a rede social. Cuidado mesmo com a rede social. E esses aplicativos aí também, de namoro e tudo mais. As pessoas querem conhecer outras pessoas, querem fazer amizade, querem namorar, querem beijar na boca, querem fazer o que elas... Pode fazer, mas com muito cuidado, por favor. Pode fazer, mas com muito cuidado.